O Brasil hoje tem mais de 80 universidades com programas de ação afirmativa. Só nesse século nós conseguimos colocar mais negros nas universidades do que em todo o século passado. Então, por que que há tanta e mais... e as ações afirmativas, elas têm uma aprovação de mais de 50% da população do Brasil? Então, por que que há tanta rejeição ainda de uma parcela dos intelectuais do Brasil e, sobretudo, de uma parcela significativa da mídia brasileira? Como é que você explica isso? Veja bem, o Brasil tem uma característica na sua estrutura política do patrimonialismo. E esse patrimonialismo tem levado uma parcela da sociedade brasileira, uma parcela pequena, porém poderosa, a obter muitos privilégios. E um dos privilégios é o acesso à universidade brasileira, particularmente a universidade pública. Os dados, eu diria que com relação à política de ações afirmativas e, no caso específico, às cotas, os dados são exuberantes do ponto de vista positivo. Nós temos aproximadamente, no ProUni, com recorte racial, nos últimos cinco anos, 172 a 175 mil jovens afrodescendentes que entraram no ensino superior. E no sistema explícito de cotas, cotas raciais ou cotas sociais, místas, nós temos aproximadamente 15 mil por ano, que dá em torno de 90 mil, 90 e poucos mil. Ou seja, é algo em torno de 300 mil jovens afrodescendentes no ensino superior brasileiro. O dado que você está dando é um pouco mais aprofundado ainda. De 1808, quando se criou a primeira faculdade de ensino superior no Brasil, lá na Bahia, Salvador, faculdade de medicina, até 2003 não conseguiu entrar nem metade desses 300 mil. Ou seja, é uma ação não só afirmativa, é uma ação com resultado positivo. Eu digo sempre, nas minhas entrevistas, nas minhas palestras que eu faço, de que a crítica que se faz às cotas para negros na universidade é porque ela deu certo. Porque não há um dado, um dado sequer que possa se considerar negativo. Afirmavam que, por exemplo, iria haver conflito racial nas universidades. Nenhuma das universidades houve qualquer conflito racial. Aliás, o único fato que houve foi em Brasília, fruto da xenofobia da classe média brasileira contra os africanos, não fruto das cotas. Diziam que iria piorar a qualidade do ensino, ou seja, que o mérito não seria devidamente atendido. Pois bem, os dados estatísticos da Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual do Rio de Janeiro indicam que os cotistas são ou têm um desempenho igual ou superior aos não cotistas. E, no caso, por exemplo, da evasão escolar, é menor entre os cotistas a evasão. Ou seja, todos aqueles argumentos que eram utilizados contrários à implementação do sistema de cotas ruíram e ruíram de maneira, assim, eu diria até que nem eu imaginava que fosse ocorrer com tanta veemência e com tanta rapidez. Então, isso, só para eu concluir, essa resistência é própria daqueles que imaginam que o Brasil pode ser apenas dos privilegiados. E eu digo mais ainda com relação a isso. Quem é contra as cotas no Brasil também tem sido contra toda e qualquer medida de promoção de inclusão social. São os mesmos que são contra, por exemplo, a reforma agrária, são os mesmos que são contra o Bolsa Família, são os mesmos que são contra a inclusão das terras indígenas, a demarcação das terras indígenas. Quando você faz o perfil, você vai verificar que é um pequeno grupo poderosíssimo, é importante a gente dizer isso, poderosíssimo, que vai de encontro a tudo aquilo que significa avanço social e inclusão social. Então, vamos lá.